Saiba tudo sobre a deusa Artemis em Sensei Awakening. Oi, eu sou o Diego Mario, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. O jogo mobile Sensei Awakening, conhecido no Japão como Sensei Risen Cosmo, e originalmente chamado de Sensei Tencent, na China, está trazendo personagens do mangá canônico Next Dimension, e teve a música tema End or Next, gravada por Nobu Yamada, o cantor de Pegasus Fantasy. O 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseu de Serpentário, surgiu no jogo em 2020. Já começou a pré-venda do volume 12 do mangá Next Dimension, lançado pela JBC. Ele já está disponível em algumas lojas. Confira a sinopse. Atenção para sobre o santuário. O lendário 13º Cavaleiro de Ouro está prestes a ressurgir. Qual o rumo que a Guerra Santa poderá tomar agora, já que nem mesmo Pandora havia previsto a volta do Guerreiro Lendário, cuja constelação guardiã é a de Serpentário. Enquanto isso, Yoga tenta salvar desesperadamente a jovem Atena, que foi envenenada. Já Shun e Tema seguem para a Casa de Escorpião. Eles precisam deter Doku de Libra, o qual se voltara contra o santuário. Asclepio foi um cavaleiro de ouro lendário, reverenciado como um deus. Entretanto, ele quis se tornar realmente uma divindade. E foi destruído pelos deuses, que apagaram os vestígios de sua existência na Terra. Asclepio ressurgiu em Odisseu, um cavaleiro de prata da constelação de Ofiúco, ou Serpentário. Ele era conhecido como Curandeiro do Santuário de Atena. Foi venerado como um homem santo devido suas ações consideradas divinas, salvando vidas. Na mitologia grega, Odisseu é o nome de um herói grego que lutou na Guerra de Troia, narrada na Ilíada. E foi o protagonista da Odisseia de Homero, que contou os longos dez anos que o herói levou para retornar ao seu reino, Ítaca. Em Senteceia, é também o nome de um dos anjos de Artemis, no filme Prólogo do Céu. A deusa Artemis entrou em janeiro de 2021. O Senteceia Awakening é considerado o jogo definitivo do Senteceia, aprovado por Masami Kurumada, conforme foi divulgado no site da Kurumada Pro, em 1º de setembro de 2020, quando o aplicativo foi baixado por mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. O boneco do Sorento de Sirene, na versão Clothmyth X, será relançado pela Bandai, e terá uma peça extra que poderá ser colocada em Ziegfried Jindube, Estrela Alpha, para poder recriar a cena clássica e triste que eles tiveram no final da saga de Asgard, incluindo também vários rostos novos de Sorento. O game mobile Cosmo Fantasy, conhecido no Japão como Zodiac Brave, da Bandai Namco, traz, além dos personagens da série clássica e filmes, personagens de outras séries de Senteceia, como Omega, Alma de Ouro, Sente Asho e Lost Canvas. Shuri Toshirog, a desenhista do mangá The Lost Canvas, divulgou uma ilustração de Hasgard de Touro e Kagaro de Beno, que foram incluídos no jogo em janeiro de 2021. O game inclui versões especiais das armaduras, como a de China, na versão dourada, Ads AC, Anniversary Color Edition, e versão X, e diversos personagens na versão OC, Original Color Edition, que seguem as cores do mangá de Masami Kurumada. A edição deste mês da revista Champion Red trouxe quatro pôsteres de Senteceia, com artes de Masami Kurumada, Next Dimension, Shiori Toshirog, The Lost Canvas, Shimaki Kuori, Sente Asho, Shinshu Ueda, Darkwing. No dia 17 de janeiro de 2021, ocorreu a feira Paradise Ginga, número 31, evento que reuniu fãs de Senteceia no Japão. O estúdio Saltwall lançou o novo artbook de Issaiko Inui, que traz suas ilustrações mais recentes, que ele tem utilizado para entregar autógrafos em vários eventos. No Brasil, duas artes do desenhista foram cedidas para o evento Zodiacom 2019. Em Saco Inui, trabalhou na série clássica dos Cavaleiros Zodíaco, no filme do Abel, na saga de Ad Santuário, e em Senteceia Ômega, desempenhando diversas funções em episódios específicos, como diretor de animação, animador-chave, e storyboard. Inscreva-se no canal e faça uma maratona CDZ. Até a próxima, muito obrigado!